Bom, eu acho que o principal é começar do princípio e tentar não pensar nessa separação entre branding e performance. Acho que se você começar de uma forma integrada, o objetivo é sempre o objetivo de você alcançar o seu consumidor, as pessoas que estão atreladas ao seu serviço, ao seu produto. Em primeiro plano, entender quem é o seu público, quem é o seu target, o que essas pessoas realmente, qual é a jornada dessa pessoa e que tipo de soluções você pode resolver com o seu produto, com o seu serviço, com a sua marca. Se você começar por aí, tudo vai te levar para um caminho integrado. E a estratégia de marca vai estar integrada com a estratégia de performance. O principal é saber o que não fazer. O que não fazer é separar, tratar as duas coisas de forma distinta. Ah, uma coisa é a minha estratégia de branding, outra coisa é a minha estratégia de performance. E eu digo isso porque eu tenho esse desafio também interno. Qualquer empresa hoje, sendo o ponto com ou não, ela está passando por esse momento de revolução, de integração entre as áreas. Então, acho que a principal dica que eu deixo nesse momento é lutem para que esse plano, para que essa estratégia seja conjunta, integrada e que vocês consigam avaliar as métricas e os resultados, não em torno de QPIs separados. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri